Olá, bom dia. Começa agora o Repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 3 de agosto. O presidente Michel Temer fez um pronunciamento logo depois que a Câmara dos Deputados rejeitou a abertura de um processo contra ele. Para o presidente Temer, o momento é de unificar o país. Ainda nesta edição, você vai ver todos os detalhes deste pronunciamento à nação aqui na TV NBR. Falar agora de economia, a balança comercial brasileira registrou o melhor julho da série histórica, que começou em 1989. Acumulado do ano, já registra superávit de US$ 42,5 bilhões. Também recorde para o período. Nunca o Brasil lucrou tanto com o comércio internacional em um mês de julho como neste ano. A balança comercial, que é a diferença entre as importações e exportações, fechou o mês passado com um saldo positivo superior a US$ 6 bilhões. É o melhor resultado desde o início da série histórica do governo, em 1989. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. No mês de julho, as exportações brasileiras superaram os US$ 18 bilhões e o país importou mais de US$ 12 bilhões em produtos. As exportações cresceram quase 15% em relação a julho de 2016, segundo o critério da média diária, que leva em conta o valor negociado por dia útil. De janeiro a julho deste ano, a balança comercial acumula superávit de US$ 42,5 bilhões. O valor também é o maior da história, superando o recorde de US$ 28,2 bilhões registrado no primeiro semestre do ano passado. E o governo elevou de US$ 55 bilhões para mais de US$ 60 bilhões a estimativa de superávit da balança comercial para 2017. Caso se confirme, o resultado será o maior desempenho anual da série histórica, superando o saldo positivo, recorde, de US$ 47,5 bilhões de 2016. Acho que é uma expectativa realista, claramente, a gente está no sétimo mês do ano, a depender do comportamento, ela, se necessário, pode ser revista, mas dentro aqui dos diversos estudos que nós realizamos, é uma expectativa confiável. O ritmo da balança comercial em 2017 pode ser explicado pelo aumento dos preços das commodities, produtos básicos como soja, minério de ferro e petróleo, que são cotados em dólar. A exportação de alguns desses produtos também deu um salto. No caso das vendas de itens básicos, o destaque ficou com milho, minério de cobre e petróleo bruto. As exportações de manufaturados também apresentaram aumento expressivo, alavancadas por produtos como óleos combustíveis e tratores. A balança ainda contou com o desempenho dos semi-manufaturados. Óleo de soja bruto, ferro e aço puxaram o resultado da balança comercial para cima. E a gente vai agora, como eu prometi, ver um trecho do pronunciamento do presidente Michel Temer, que ele fez logo depois que a Câmara dos Deputados rejeitou a abertura de um processo contra ele. Vamos ver. Agora, seguiremos em frente com as ações necessárias para concluir o trabalho que meu governo começou, convenhamos, há pouco mais de um ano. Estamos retirando o Brasil da mais grave crise econômica de nossa história. Embora seja repetitivo, eu digo que é urgente colocar o país nos trilhos do crescimento, da geração de empregos, da modernização e da justiça social. Eu penso que todos sabem que eu não parei um minuto sequer desde 12 de maio de 2016, quando assumi o governo. E não descansarei até 31 de dezembro de 2018, quando encerrarei o governo. Mas é durante esse breve período que eu espero terminar a maior transformação já feita no nosso país em vários setores, do Estado e da sociedade. Nós estamos, na verdade, modernizando nossas instituições. Mudamos a lei do petróleo, mudamos a lei da mineração, diminuímos a burocracia, enfrentamos e derrotamos a inflação. Os juros estão caindo a cada mês. Batemos recordes históricos de produção na agropecuária e nas exportações. Eu quero construir, com cada brasileiro e com cada brasileira, um país melhor, pacificado, justo, sem ódio ou rancor. Nosso destino inexorável é ser um grande país. Portanto, é preciso acabar com os muros que nos separam e nos tornam menores. É hora de atravessarmos juntos a ponte que nos conduzirá ao grande futuro que o Brasil merece. E o presidente Michel Temer também prometeu dar continuidade às reformas em curso no país. Vamos ver. E faremos também, posso hoje assegurar, com apoio que a Câmara dos Deputados acabou nos dando, faremos todas as demais reformas estruturantes que o país necessita. Simplificaremos, vocês sabem, já anunciei muitas vezes, o sistema tributário brasileiro. As empresas precisam dedicar-se mais a gerar produtos, serviços e comercializar do que atender à burocracia governamental. Aliás, nesses últimos tempos, temos praticado muitos atos desburocratizantes da administração pública brasileira. E o governo deve também criar condições, por isso mesmo, para que o emprego nasça num ambiente econômico propício, sem jamais impedir ou criar obstáculos à iniciativa privada, honesta e empreendedora. E a hora é de investir e acreditar no potencial do nosso país. O Brasil está pronto para crescer ainda mais e o crescimento que começou virá. E o Repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está disponível na nossa página na internet. Um bom dia para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí